Meu Deus, eu quando fico a gravar aqui, eu fico parecendo um maluco, tá sabe? Porque depois vocês passam aqui frente e vem assim alguém a falar pra frente de uma câmera e ficam tipo, ah, esse gajo é um doido, sim, mas calma pessoal, vou falar a minha introdução Bom, o que tá aqui é o Albino A, sejam todos bem-vindos ao canal mais posta da internet onde você não aprende nada e eu sou o Albino A Então pessoal, ultimamente pessoal, eu tenho descobrido assim, aliás, eu tava sentindo saudade dos tempos que as mulheres me gostavam muito, tá sabe? Todas as mulheres queriam me pegar, meu Deus, eles me falavam, você é muito lindo Não, não, ele tem toda a razão E esse tempo era quando era criança, sabe? Todo bebê é lindo e bonito E aí, sabe quando vem um bebê, sério meu, diz assim, ai, tu és lindo Não, meu, bebê não é fofo, bebê é a coisa mais feia que eu já vi Ah, pessoas que tem filho, não vem tirar coisa, do tipo Eu já falei várias vezes em alguns vídeos que eu não gosto de beber Meu Deus, sério mesmo Meu Deus, assim, eu já dei conta que ter filho é mais ou menos como pornografia Não é do jeito que nós vemos nos filmes Sério mesmo, é muito diferente Meu Deus, acho que essa comparação tá muito mal Não, mas sério, tipo assim, agora vamos falar assim, num filme assim, verdadeiro Tipo, você vê nos filmes que ter filho é a coisa mais fofa do mundo Mas não, meu O filho te acorda de madrugada Você não consegue dormir, tá sua fé? Não consegue dormir E as pessoas boas e parvas quando vem um bebê Quando vem um bebê ficam tipo Ah, que coisa mais linda E tentam conversar com o bebê de 4 meses, meu Tipo assim, o que que o bebê vai falar pra ti? Tipo, você vai dizer Ah, tu és lindo Ah, estás com fome, meu bebê Estás com fome Ninguém vai falar Tô com fome Meu Deus, imagina assim o bebê de 4 meses Começa a falar Meu Deus, vai ser horrível, mano Você vai ficar assustado Tipo, porque você tá falando com o bebê Àspera de uma resposta Mas se ele falar, você fica todo assustado O que? Meu Deus Ah, tipo, assim, eu tava fazendo assim, as comparações A pornografia, a pornografia estraga a vida Albino, como a pornografia estraga a vida? Meu Deus, estraga mesmo, tipo Normalmente, os filmes pornográficos São direcionados para os homens Não sei porque que algumas mulheres assistem Tem pornografia Não entendo mesmo Porque aquilo é feito de homens para homens Eu sei que algumas pessoas vão dizer Não, 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 não Meu Deus, porque tipo, só o homem É que imagina assim Acho que as mulheres também Imagina tipo, tá na sala com a professora E a professora tá a fazer assédio, né Tipo, acho que a maioria dos homens Sim, todos os homens, na sua maior parte Já se interessaram por alguma professora Meu Deus, se você nunca se interessou por uma professora Tu não te vestes adolescência, meu Deus Isso por causa de quê? Não sei também, não sei Acho que as crianças Tendem mais a se apaixonar pelos adultos É por isso que tem, assim, muitas crianças Assim, somente as mulheres Se apaixonam assim por homens mais adultos Acho, sei lá, acho que é pela barba Já, porque eu já me lembro Desculpa até virar por aqui Acho que fica mais fixe E aí eu me lembro assim Que quando eu completei já 20 anos Vinha crianças de 15 anos interessadas em mim Eu tive que ir dispensar Porque é pedofilia Entende? É pedofilia Continuando o assunto A pornografia estraga a vida, meu Deus Tipo, eu me lembro do tempo que eu assistia a pornografia Sim, sim, eu já assisti Eu já assisti Se eu assistia a pornografia Tipo assim, havia cenas Eu gostava mais das cenas de secretárias Ah, secretárias com o patrão Porque, sei lá, mano Não sei porquê, meu Eu só era uma criança Eu gostava muito das cenas de Professor Não, professora com aluno Do tipo, a professora tá da aula Meu Deus, aquilo é tudo mentira Porque imagina A professora tá da aula De repente vê assim Tipo, né, tá da aula Tá escrevendo o quadro De repente olha assim pra trás O aluno tá aí E normalmente as professoras Nos filmes pornografos Elas têm assim tipo Elas são São assim um corpo bonito Ah, tem assim aquele corpo todo Que todo homem deseja Usam umas cenas assim mais apertadas Então, dando assim uma ilusão Como dizem, gostosas, né E olha assim pro aluno E ficam todas interessadas E vão lá Cometem assédio Fica ali pegar assim Nas pernas No peito E de repente Sexo Tá fazendo sexo assim Aluno e professora Meu Deus, isso é algo improvável A não ser que essa professora Deve ser muito doente Na foda real isso não acontece Meu Deus Eu não me lembro de um dia Eu tá sentado na sala de aulas E imaginar Que a professora Tá da encima de mim Acho tipo Apesar de eu ter sentido assim Muita pornografia Eu era decente, né Alguma parte Sim, meu Deus Eu era decente Mas tipo A pornografia Tá me estraga a vida Porque imagina Tu estás numa entrevista De emprego Né E você tá sentado Tá sentado Né Tando te perguntar as coisas E tipo Uma secretária Assim muito bonita Você só vai olhar Pros peitos dela Né E não vai olhar Bem pro outro lado E o que vai te vir Na cabeça Aqui Pimba A secretária Vai partir em cima de ti Você vai fazer Um sexo aí Na Na hora De entrevista De emprego E você nem pensa Que talvez Não vais conseguir Um emprego Meu Deus O que eu falei agora Não tem assim O meu sentido Não Chora mesmo Tipo Pornografia mesmo Estraga a vida Acho Tipo Te faz pensar muito E à toa mesmo E à toa Meu Deus Eu imagino Que antes de assistir Assim Antes de eu ter começado A assistir pornografia A minha vida Era boa Eu fiz Dessa vez Tipo Eu não olhava Assim as mulheres Como objeto sexual A pornografia Faz você olhar Assim as mulheres Como objeto sexual Dessa fé Tipo Porque o que acontece Nos vídeos pornografia Dá uma assim Ilusão Daquilo que o homem Quer Tipo Ah Fazer sexo Com duas mulheres Meu Tipo Isso é de animal Tipo Assim Uma pessoa normal Não podia fazer isso São os animais Tipo As mulheres Fazerem sexo Com dois homens A começar A gostar De ver lésbicas A se beijar E dar uma tesão Uma coisa assim Meu Deus Agora esse canal Tá virando uma porcaria Então pessoal O que que eu tinha A falar A pornografia Estraga a vida Então meninos Que assistem pornografia Parem De assistir pornografia Porque O Bolsonaro Vai se matar Meu Deus O Bolsonaro O presidente do Brasil O que que vocês Acham sobre isso O que que vocês Têm a dizer sobre isso O que que vai mudar O que que já mudou Porque Acho que vocês Estavam vendo esse vídeo E o Bolsonaro Já está Já fez algumas mudanças Meu Deus Ele ganhou Com uma margem Mesmo Sinceramente Considerável Então pessoal O vídeo Fica por aqui Se você tiver Alguma sugestão De vídeo Comenta aqui Se você é novo E gostaste do vídeo Se inscreve Dá um like Se você não gostaste Dá de like Comenta por que Que você não gostaste Do vídeo E é isso As minhas redes sociais Estão aqui embaixo Pode me seguir No insta Em todas as redes sociais Meu whatsapp Como sempre Está na descrição do vídeo Bateu Tamo junto Joga aqui E não Isso é boego